Graças a Deus, a paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, um bom dia e consagrado. Hoje, quarta-feira, olha que benção, gente, olha que benção, dê uma glória a Deus aqui e escreva nos comentários assim, bom dia e consagrado. Bom dia, minha irmã e meu irmão. O dia começou, que benção, né, o dia começou e vamos consagrar esse dia ao nosso Deus. Ou seja, vamos entregar os nossos planos nas mãos de Deus. Vamos consagrar os nossos planos para esse dia nas mãos de Deus. A Bíblia diz, gente, que quando nós consagramos nossos planos a Deus, tudo dá certo. Você quer voltar aqui no final do dia e falar que você encerrou o dia com a vitória de Deus nas tuas mãos em nome de Jesus? Então, ore comigo, consagra esse dia comigo em nome de Jesus. Na verdade, cria uma rotina de oração. Amém? Faça com o pastor uma corrente, um propósito de oração de todos os dias você consagrar o dia ao nosso Deus em nome de Jesus. Todos os dias pela primeira hora do seu dia. Entenda algo muito importante aqui, minha irmã e meu irmão. Se você está acordado à meia-noite, ora com o pastor à meia-noite. A oração vai ao ar à meia-noite, tá bom? Transmitimos aqui à meia-noite. Pastor, à meia-noite eu estou acordado. Ora à meia-noite. Pastor, à meia-noite eu estou dormindo porque eu levanto muito cedo. Então, pela primeira hora do seu dia, cinco, sete minutos você tira para você consagrar o dia, orar ao nosso Deus e pegar a direção de Deus para a tua vida e para a tua casa. Amém? Graças a Deus. Já comentou aqui, bom dia e consagrado. Curte a transmissão se você ainda não curtiu e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Amém? É importante você se inscrever e participar todos os dias com o pastor na oração, no propósito de oração, da consagração do dia, em nome de Jesus. Olha o que a palavra de Deus fala ao teu coração, ao nosso coração, no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 1. Ouça bem isso aqui. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Glórias a Deus. Meu irmão, olha que bênção isso. Os céus proclamam, anunciam, mostram a grandeza das mãos de Deus. Gente, você consegue olhar para o céu e achar defeito no céu? Você consegue olhar para o céu e falar assim, não, essa estrela aqui, ela não devia estar aqui, ela devia estar brilhando ali. Essa estrela aqui, ela não devia estar aqui, ela devia estar para lá. Essa nuvem aqui, ela não devia estar aqui não, ela devia passar para cá. Você nunca parou para fazer isso, né? E nem vai. Porque não tem como. Primeiramente, não tem como. Você não acha defeito no céu, gente. Você não acha defeito no céu, você não vê defeito no céu. Então, gente, os céus proclamam a glória do nosso Deus. O céu exalta a glória do nosso Deus. Tudo o que Deus fez. Aliás, tudo o que existe foi Deus quem fez. É claro que tem aqueles que usam o conhecimento para praticar o mal. E tem aqueles que usam o conhecimento para melhorar a qualidade de vida nessa terra. E para ajudar o próximo e fazer a obra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos invocá-lo em nome de Jesus? É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós oramos, meu Pai, e pedimos do Senhor a sua providência. O seu cuidado, o seu zelo. Meu Deus, venha de encontro agora a cada coração, a cada vida. Toma em Tuas mãos, meu Pai, a vida da minha irmã. Os caminhos, os projetos, os sonhos. Toma em Tuas mãos, meu Pai, a vida da minha irmã. Eu oro, meu Deus, e eu peço a Sua bênção, o Seu cuidado. Que o Senhor abençoa. Que o Senhor, meu Deus, guarda essa família. Eu peço proteção para a família. Guarda cada um destes familiares. O marido, a esposa, o filho, a filha, o genro, o neto, a nora. Guarda, meu Pai, em nome de Jesus. Acampa o Teu anjo, meu Deus, e traga livramento, proteção. Em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, e eu declaro um dia abençoado, um dia produtivo. Um dia cheio de bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, a minha irmã vai voltar aqui no final desse dia. E vai dizer que ela encerrou esse dia cheio de vitórias do Senhor, meu Pai. Eu oro e eu declaro bênçãos para esta vida e para estes caminhos. Cura, libertação, prosperidade do Senhor. Em nome de Jesus. Você que recebe, levanta uma das Tuas mãos aos céus. E diga, em nome de Jesus. O meu dia eu consagro ao Senhor, em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus, em nome de Jesus. O seu dia está consagrado ao nosso Deus. E nada vai dar errado. Pelo contrário, tudo vai dar certo. Tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Então, tudo vai dar certo em nome de Jesus. Liga aqui comigo nos comentários. Diga assim, tudo vai dar certo em nome de Jesus. Tudo vai dar certo porque Deus é contigo. Tudo vai dar certo porque Deus está à frente da sua vida. Tudo vai dar certo porque a Senhor, o Senhor, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, preferiu e escolheu colocar Deus à frente de tudo. Amém? Separando os primeiros minutos do seu dia para consagrar o seu dia. Amém? Vai dar tudo certo. E mesmo que algo não saia do jeito que você planejou, ainda assim, é para o seu bem. Amém? É confiança. Aí se chama confiança em Deus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Se inscreva aqui no canal. Curte a transmissão. Manda para o teu amigo, para o teu familiar. Fica com Deus. Um abraço em nome de Jesus. E até a próxima oração em nome de Jesus. E não se esqueça, quem ora alcança a vitória. Um abraço bem apertado. E até a próxima oração no nome do Senhor. Jesus Cristo. Um abraço. E até a próxima. Jesus Cristo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Deus te abençoe.